Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então, tropa, começar a dominar o servidor, né galera? Começar a dar os primeiros passos pro domínio do servidor. Então, começar a raidar tudo quanto é base que tiver, tá bom? Começamos a raidar isso aqui mesmo? Quer saber da porta, velho? Cadê a porta dessa base, tropa? Cara, que base estranha, mano. Cadê a porta dessa base, tropa? Ah, vamos raidar por aqui mesmo. Acho que é bunker. É bunker, ó. Tem um oco no meio, é o bunker mesmo. Cara, não tem porta mesmo essa base, tropa. Eu não tô acreditando, meu Deus. Que base mais esquisita. Olha lá, é só bomba óleo mesmo, né? Vai usar? Platina, olha a bomba! A gente vai estar aqui dentro da base. Explodiu. Já sei, galera. Vou colocar o carro ali perto, já que eu trouxe escada. Mesmo que eu tivesse escada também, eu ia colocar o carro igual, né? Vai ficar mais fácil, né, tropa? Mais rápido. A escada, você dá uma bugada, né, tropa? Na hora que você vai subir nela, você dá uma bugadinha, né? Você fica meio travado. Mano, oxe! Oi, Platina, tentando liberar, ele morreu a bosta. Platina, respeitou o alfa. Cara, o que que é isso ali, tropa? O que que é isso, mano? Olha o jogador de Free Fire aí. Olha o jogador de Free Fire aí, tropa. O cara... Mano, que... Que porra é essa, velho? Que foi que esse Platina fez? Platina! É o Platina fazendo platinagem, bem. O Platina agora é fazendeiro, tropa. Tá criando o jogador de Free Fire. Cara, coitado desse bichinho, mano. Ele prendeu o bichinho aí desde o começo do servidor. Platina do céu, você vai preso, Platina. Isso é maltrato dos animais. Caraca. Nossa, tanto de madeira. Tá farmando. Pelo menos farmar ele farma, né, tropa? Cara do céu, que Platina estranho. Eu nunca tinha visto isso, tropa. Essa é nova pra mim, hein. Caraca, tropa. O que que esse cara fez, mano? E agora, tropa? Será que eu vou... Eu solto... Olha, ele tava machucado. Meu... Ah, Platina. Mano, mas pera aí. Tá começando a cair a ficha. O cara tem um jogador de Free Fire dentro da base preso. E o jogador de Free Fire tá machucado. Cheio de sangue. Quase morrendo, coitadinho. Platina! Então você é, Platinovski. Você tá fazendo isso que eu tô pensando, Platina? Você vai preso, Platina. Olha lá, Bulls. Platina! Vai, bichinho, vou te soltar. Vai jogar Free Fire, vai. Corre, meu filho. Corre pro Free Fire, vai. Acelera bem. Platina, respeito, tropa. Aqui, galera. Vai dando essa outra basinha. Aproveitando pra... Nos cantos do mapa, né, galera? Sempre tem base perto... Principalmente aqui pra trás da... Da bandonédia, né? Então vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui de loot. Lembrando, galera, que eu tô fazendo levantamento de loot pra raidar base grande, tá? Se caso, se tiver base grande no servidor, tá bom? Então começa a raidar base pequena. Que os Platinovski, a vez, não sabem fazer base, faz base pequena. É fácil de raidar, a vez, deixa de madeira, de pedra e deixa cheio de loot, né, galera? E pra mim, o que me importa agora é só loot de raid. No caso, somente o sulfur e o carvão, tá bom? Que é pra fazer pólvora, né? Abre a portinha. Meu Deus, eu tô com internet ruim, tropa. Tá muito ruim minha internet. É que minha internet, eu acho que ela tem medo do sol, galera. Eu não sei, porque como tá de dia... Acho que ela é vampira, tropa. Agora que eu tô sacando aqui. Eu acho que minha internet é vampira. Porque toda vez que tá de dia, a internet começa a lagar. Aí tem que tá de noite, quando não tem ninguém usando. Na verdade, só tem eu usando a internet aqui em casa, né? Beleza, é aqui mesmo. Ai, meu Deus. Ah, não. Bug não. De novo, não. Platinum. Respeito ao alfabeto. Beleza, galera. Já voltei aqui. O que que tem no platinócio? O que que tem aqui de loot? Eu dei só prejuízo um atrás do outro. Tô raidando base pequena pra fazer levantamento. Nossa Senhora, virou uma piruleta agora aí. Tô fazendo levantamento de loot, né, galera? Pra ver se consigo raidar uma base top. E aí eu cabo raidando... Não, pelo menos madeira eu tô conseguindo, né? Bastante. Mas hoje é dia de azar também, né, galera? Meu Deus do céu. Que azar, viu? Olha, só loot que não presta. Aqui até que não conseguiu madeira, né, galera? Mas madeira você farmar, deixa um farm automático. É muito fácil, muito rápido, né? Beleza, já foi. Só até a outra aqui do lado. Vamos raidar ela já. Beleza, vou colocar pra ficar pro fogueirinho, né? Com a madeira aí, ó. Daí esvazia a mochila. A mochila tava cheia de madeira, de fogueirinha, né? Colocar aqui uma fundação pra poder sumir. Pra deixar trancado o luxo, né, galera? O certo era colocar um gabinete ali, mas eu já tô quase com o limite. Então eu não posso pôr, né? Mas vamos lá. Vamos raidar essa base aqui do lado. Vou deixar o carro sempre perto, galera. Porque o carro tá encadeado, então só eu posso entrar, tá bom? Então qualquer coisa que eu começar a morrer ali, o cara começar a tirar alguma coisa, eu entro dentro do carro, encho a vida, depois eu saio do carro e mato o cara, tá? Então é como eu falo pra você, galera. Esse carro é uma estratégia muito top, tá bom? Qualquer carro, na verdade, desde que ele tenha cadeado, tá bom? O que é isso aqui? Parede dupla? Não, teto duplo, né? Mas acho que é parede dupla também. Aí de ferro, pedra. Nossa, tá muito bugada essa base. É um pedaço de pedra, um pedaço de ferro. Tá todo lagartropo. Tudo um pedaço indicado. Igual coração de mãe. Sempre cabe mais um, velho. Bom, pelo menos as portas ali upou, né, galera? Foi esperto, foi inteligente. É que eu perdi um pedaço do vídeo, galera, que eu fui colocar a bomba e não mostrou, né? Na verdade, alguém me ligou na hora e travou a gravação, né, tropa? Parou. Ah, bando! Aí faltou uma ainda. Esse dia eu fui colocar uma bomba dessa na porta. E eu achei... Explodiu duas, né, tropa? E daí a um ficou uma pra trás pra explodir ainda. Eu fui correndo pra porta pra ver o dano. E cheguei lá, a bomba explodiu bem na minha cara, né? É aquele negócio, tropa. Curiosidade, né, tem? Ixi, que porta sem cadeado. Bom, galera, aqui tudo indica que o gabinete tá aqui nesse roof de steel, tá? Aqui no outro lado é só a porta mesmo. E aqui tem um roof de steel, então é bem provável que o gabinete esteja aqui, né? O problema é que tá de ferro lá, né, galera? E a porta ali não tem cadeado e tá de pedra, então eu não sei não. Tem alguma coisa errada. Vou quebrar essa porta aqui só pra mim ter mais certeza, pra mim dar uma olhadinha. Bom, galera, aqui eu resolvi colocar a C4 mesmo pra poder dar dano na parede de steel e também na parede de ferro, tá bom? Eu tô arriscando também, galera, aqui, nesse momento. Posso tá tomando prejuízo por não tá raidando com TNT? Posso não. Tô tomando prejuízo, velho. Tem a porta, Platinovas, que eu não pensei na porta, galera. Eu imaginei que o gabinete estivesse ou nesse roof ou na porta, ou no steel, né, galera? No roof dali tava meio estranho porque o roof do lado do roof tinha a parede de ferro, né, trova? Então eu não sei. Ah, bamba! Beleza, quebrou. Agora é só quebrar o gabinete. Ó, o baiano dormindo. Tá sonhando. Tá na base, né, trova? E vai acordar na praia, na verdade. Vai tirar uma férias, vai, bem. Volta pro lado, Platino. Sua base é minha, bem. Tá rezando, ó. Platinova tá rezando agora. E tá pedindo pra que a base, pra que o sonho dele não vire realidade, né, bem. E, na verdade, o sonho dele já virou realidade. Tá lá na praia tomando aquele solzinho bem gostoso. Porque a base já não tem mais, né, bem. Platinova! Perdeu a base, Platinova! Já tomou raid hoje, bem. Perdeu o gabinete. Beleza, foi. Essa gabinete também. Tive que usar três bombas. E esse Platinova que é novato, galera. Eu não sei se tem talento não, né. Tem alguma coisa errado nesse jogo aí. Acho que é bug mesmo. Pode ser skin também, né, do gabinete. Tem uma skin no gabinete, se eu não engano, se usa mais bomba, né, tropa? Deixa eu pegar o materialzinho do gabinete. O que eu tô mais preocupado mesmo com loot de raid, galera. Eu não tô muito preocupado com loot de gabinete. É ferro, madeira, pedra, essas coisas. Ferro e pedra mesmo eu quase não tô pegando mais. Eu pego mais a de fominha mesmo, que eu não consigo deixar a loot pra trás. Costuma jogar solo, né, tropa? Todo loot é bem-vindo, né. Ó, capacete de ferro. Agora eu tenho a roupa de estilo quase completa, galera. Tá faltando só a bota mesmo. Ó, o lootzinho de raid aqui, ó. Tem 5, 10, 15k de sufur. Deixa eu ver se eu ir pra baixo agora e virar farelo. Navio... Apareceu no mapa, ó, onde será? Será que é longe daqui? Então eu não vou no navio não, tropa. Vou levar esse loot pra baixo, tô com a mochila cheia já. Tem uma outra ali já pra raidar, mas não tem espaço pra guardar na mochila, né. Tem... a mochila tá cheia. Vamos levar esse aqui embora. Depois a gente volta pra terminar de raidar. Não tem fórmula aqui nenhuma. É... munição aqui tem? Tem 6. Beleza, vamos levar pra base. E acabou-se. Ó o farelinho, velho, platinho. Meu Deus do céu, não, não, socorro. Platinho, respeito, ó. Nossa senhora, tropa. Ah, 3 setinhas. Beleza, Platinho. Acho que eu vou achar sua base. Eu vou achar sua base, Platinho. Você vai se arrepender de ter me matado. Você vai... Platinho. Bom, galera, aqui eu fiquei dentro, é, liberação, tá? Consegui achar a base do Platinho. Até não fica muito longe da minha base não, tá, tropa? Fica meio perto. E aí eu vou pegar o carro, né, galera? Começar a fabricar o resto das bombas que sobraram, na verdade. Um loot que... Que tava queimando na base. Fabricar mais um pouquinho de bomba. E vou correndo na base dele pra poder raidar, tá bom? Tentar recuperar o nosso loot, né, galera? Tentar recuperar o nosso loot. Porque a gente lá... Aquele loot que a gente tinha lá. Não as bombas que tava travada, né, galera? Mas o loot que tinha de raid. Dá pra fabricar bastante bomba, galera. Beleza, já tamo aqui com a nossa roupa quase full steel, né, galera? Faltando apenas a bota. A bota tá muito difícil, galera. Achei essa roupa aqui no segundo dia. Só que a bota eu não consigo achar em lugar nenhum, galera. Já achei várias vezes o capacete, a perneira, o peitoral. Eu só achei uma vez, que foi a vez que eu aprendi. Só que não achei mais. O capacete, a perneira, sempre aparece. Só que a bota e o peitoral não aparecem, ó. Em lugar nenhum. Nenhuma sala de cartão. Aqui, galera. Aqui é a base pra gente nossa, tá bom? Vou continuar no vídeo de amanhã. Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Amanhã tem continuação, bem.